Olha, o que é que tu deste a comer ao Papa Bento XVI quando preparaste a refeição para ele? Que é a outra das curiosidades. Eu, nos dois papas, tentei dar sempre... Ai, tu papaste dois papas? Eu papai dois papas. O papo e o outro? É o outro e o Francisco. O Papa Francisco também? Ah, não sabia desta. Mas o Bento XVI teve uma coisa muito interessante, que foi... Ele sabia muita coisa de Portugal. Eu tive o cuidado... Estes também são cultos. Muito, mas sabia muito. Tive o privilégio de estar sentado ao lado dele e ele fazer-me perguntas do Cerno dos Açores, que sabia porque o Bento dos Açores era fantástico. Ah, eu sabia a esse nível. Sabia. Inclusive disseram-me para... Porque ele gostava muito de sumo de laranja feito ao momento, beu água, vinho, vinho do Porto e má aguardente fantástica. Nós somos um país de grandes aguardentes. A zona da Laminhã é uma zona de iluminação de origem protegida, portanto, só nós e os franceses é que temos. E eu escolhi tudo aquilo que era para vocês. Comeu queijo da serra, comeu queijo de serpa, ele comeu o cherno, ele comeu o peixe e comeu uma sopa, que também fizemos uma sopa de... E o Papa Francisco é mais frugal, não? Não, não. Eu, sinceramente, como não conversei com ele diretamente, lembro-me... Dento 16 é um grande doutor da Igreja, é um intelectual. Eu lembro-me mais daquilo que te dei a comer ao outro do que este último. Mas também, como é o meu apanágio, não é? Eu... Tudo o que lhes der é português e mais. Claro. Há uma grande vantagem em darmos tudo o que é bom português aos papas, porque eles vêm com aquele batalhão de jornalistas do mundo inteiro. Então, nós temos a oportunidade de mostrar aquilo que temos de bom. E, muito honestamente, eu defendo que são esses pequenos detalhes, como nós não somos um país rico a nível da promoção, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença da nossa promoção. Como, por exemplo, se o Zó Jesus aparecer com uma garrafa de azeite português na mão, a temprar uma salada, ou a beber um copo de vinho português, ou o Cristiano Ronaldo, ou esses treinadores e esses jogadores de todo o futebol que nós temos no mundo inteiro, conseguem promover muito bem aquilo que é nosso. Ora bem, praticamente está pronta a sanduíche, a sandocha, não é? Em relação, portanto, ao livro do Nuno Marques, é uma edição do Clube de Autor, estará à venda em qualquer livraria. Quantos restaurantes é que o menino agora tem? Eu tenho o talho da esquina, portanto, que é dedicado, basicamente, à nossa forma de comer carne. Em Campo de Aurelio? Não, é em frente ao Parlamento. Sim. Na estrela, portanto... Vão lá muitos políticos? Não vão tantos como eu gostava e como eu precisava, mas eu acredito que mais sei lá, mais tarde, ainda somos muito recentes. Muito bem. E eu nunca faço gostar de de moda, então demoram a funcionar. Também os de moda, muitas vezes, acabam a ser essa moda rápida. Eles morrem, não obstante, também é verdade. Tenho a peixaria da esquina em Campo de Aurelio, tenho a tasca da esquina em Campo de Aurelio. E tenho a peixaria da esquina em Campo de Aurelio, em Alvalade e no Restelo. Tu és quase o dono de Campo de Aurelio. Ah, e tenho também... É o José Avila e as concheado e tu em Campo de Aurelio. Era bom que eu fosse dono de Campo de Aurelio, inclusive hoje os edifícios em Campo de Aurelio. Mas o bairro é maravilhoso, o bairro de Campo de Aurelio. E tenho também o balcão da esquina no Mercado da Ribeira. Nuno Marques e Vítor Sobral. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado, meus senhores.